E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack, conhecido também como C-Hower. Vamos fazer mais um vídeo com JTAC, vamos fazer outro vídeo com JTAC porque tem poucos materiais, na verdade não tem nada, né? Antes dessa atualização aqui, o C-Hower não tinha nenhum vídeo com JTAC. Então vamos aproveitar que eles habilitaram aqueles recursos, agora vamos usar o máximo que der, até chegar os helicópteros, né? O Apache e outras peças que estão preparando para nós aí. Estamos aqui no mapa da Síria, pessoal. Estamos aqui no mapa da Síria, tanto é que tem uma base nova aqui, eu acho que não era nova, ela estava aqui, não, ela é nova, é essa base aqui de Incirlique, Incirlique, deixa eu mudar aqui, satélite, exato, base aérea de Incirlique, eu acho que a pronúncia é essa. Vamos decolar de Incirlique, vamos atravessar a fronteira da Síria e vamos pegar dois alvos com AGM-65E, ou seja, com travamento laser. O alvo está a mais ou menos 80 milhas da nossa base. Então saímos da base, cruzamos a fronteira, antes de cruzar a fronteira, o nosso waypoint, que é o waypoint 2, é onde nós vamos entrar em contato com o JTAC para a gente saber onde está, né? Apesar da gente estar criando a missão, a ideia é não saber onde ele está. Então com o JTAC ele vai nos indicar aonde ele está e o alvo. Espera aí, só ver a configuração dele aqui, para ver se está tudo certinho, JTAC, ele vai ser um infante. Deixa eu ver as configurações dele para ver se está certo aqui. Ele é imortal, ele está invisível, a frequência do rádio é 133, o nome dele é X-Men, ele não está autorizado a usar o armamento dele e o nosso alvo será travado, o nosso alvo está travado, o nosso sensor está travado no alvo 1. O armamento será automático, como eu estou usando dois Maverick, é bem provável que ele vai indicar o Maverick, né? Ele não vai mandar usar um canhão para um tanque, né pessoal? Deixa eu mostrar os alvos ali. Designação, a designação tem de ser laser, a designação tem de ser laser, beleza. Porque os dois são Maverick e o Maverick é laser. O nosso alvo é esses caras aqui, vai ser esse veículo aqui. E o outro, acho que é um T90, se não falo é memória. Exato, um T90. Já que eu fiz esse aqui, deixa eu configurar o meu armamento, né? Estou mostrando esse aqui, pessoal, porque antes de chegar no alvo, vou dar uma cortadinha no vídeo, para não ficar muito longo, né? Espera aí para ver se está certinho aqui. Dois AGM-E com travamento laser, é o JTAC que vai travar com o laser, ou seja, o JTAC que vai lançar o laser, então não vou lançar nenhum pod. E vou levar 100% de combustível. Deixa eu ver o que eu preciso mais. Deixa eu ver se o rádio está certo. Frequência 133, rádio 2. Se eu não me engano, acho que... Ah, as nuvens, senão vocês falam, né? Ah, é, tem um ventinho aqui, ó. Vou usar esse modelo 2 aqui. E tem um ventinho aqui. Beleza, vamos ver o que vai dar isso aqui. Como eu falei, vou ter que fazer alguns cortes no vídeo para... encurtar ele. Vou entrar lá, façam a gracinha para vocês e continuam. Acompanhe aí, vamos usar o JTAC. Acompanhe aí. E aí Ok, ok. Já estamos aqui dentro da missão. Essa aqui é a foto satélite do mapa F10. Aqui é a base de Inserlic. Se a pronúncia estiver errada, peço desculpas aí, pessoal. Inserlic aqui na... Nossa senhora. Pera aí. Turquia, pessoal. Quase que deu branco aqui. Quase que eu tive de cortar o vídeo. Oh, idade. Vai chegando, vai chegando. Você vai esquecendo das coisas. Estamos aqui na Turquia, na base aérea de Inserlic. Pera aí, deixa eu ver os nossos... Nosso cíbulo lá. Esse aqui é o JTAC. Esse aqui é um dos alvos que eu mostrei lá, né? Olha os gráficos carregados. Sabe como é que é o DCS, né? Então, um alvo vai ser esse tanque. O JTAC está aqui. E o outro aqui. Esses caboclos estão em um cruzamento aqui, ó. Dá para ver os dois aí, né? E o JTAC lá na coluna lá atrás. É isso aqui, ó. É ele aqui. Opa. Vai que você consegue. Olha ele aí. Olhando assim, ó. Vai ser moleza. Se o tanque não esconder debaixo das árvores, né? Por causa do laser, né? Bora lá. Como eu falei, vou dar uma cortadinha aqui porque tem de percorrer 70 milhas. Sabe como é que é? Quando chegar próximo do A-Point 2, eu volto. Em vez de eu cortar o vídeo, eu vou só acelerar aqui. Só configurar um negócio aqui. Ok, ok. Já chegamos no A-Point 2 aqui. É só entrar em contato com o JTAC. Porque o objetivo do vídeo é falar com ele. Por isso acompanha ele. Vamos pedir 15 minutos. Isso é eu passando o relatório. Agora ele vai responder. Demora uma responde. F1 Elevação Alvo Coordenadas UTM E o código laser Aqui é o brief do JTAC. Chegaram na página Ar-Suport É M-S-S Desculpa aí, pessoal. M-S-G Mensagem Acredito ou é? Se não falo a memória. A-10, né? Vamos aqui no Ar-Suport Esse aqui é o brief, ó. É... Como eu já mostrei no vídeo anteriores. Eu posso usar isso aqui de várias maneiras. Mas a maneira mais fácil É usando aquele sistema T1, T2 e T3 De acordo com a quantidade de alvo. Depois que você acessa essa página Se tem na página A página Use O S-E O painel UFC Vai ficar habilitado. Você quer ver? Beleza! Vamos digitar um Que até agora Eu faltei um alvo. Se você der enter Essa página aqui Vai mudar Aqui, ó. T1 É onde está o alvo Que o JTAC passou. Aí você vai mudando O Z-Point ali 2 3 4 T1 Ah! Ele está à nossa direita. Vamos mudar essa página aqui. Vamos colocar o sensor Lá no solo. Aqui, ó. Vamos aproveitar aqui E ligar o armamento. Vamos usar O AGM 65E Com marcador A laser. Antes disso Tem que configurar o laser. 16 8 8 Enter Esse é o código O laser Que o JTAC Vai mandar pro alvo. Vamos pegar O nosso Smaverica Aqui, pessoal. Vamos descer Nessa configuração Aqui. Beleza. Nosso alvo Está agora À esquerda. Aqui, ó. Bora lá. Vem ligar o piloto Agora são 45 milhas Até chegar o alvo. 41 milhas. Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai que você consegue. Exato. 40 milhas, pessoal. Vou dar uma esticadinha Aqui no vídeo. Quando estiver lá próximo Eu volto com você. Aguarda aí. Vou dar uma esticadinha aqui. Beleza, beleza. Já estamos próximo Do alvo aí. Vamos colocar o queijo Em queijo Aqui no Maverique. Está vendo aquela cruzinha Lá no Rode? Olha lá. É ela que vai procurar O laser Que a gente vai Pedir para o JTAC Vamos continuar o rádio aqui. Pronto para copiar as notificações Use AGM-65E Wind 1, 2, 6 At 5 ms 9 linhas 1,500 Charlie Alpha 1, 4, 7, 4, 9, 6 Redback Correta Report IP Inbound Pontiac 1, 1 IP Inbound Pontiac 1, 1 Continue Agora eu não pedi Para ele lançar o laser Lá no alvo Pontiac 1, 1 Laser 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 Tenta colocar ele em cima do alvo lá Para ver se ele trava Pegou não Pegou, pegou, pegou Avisar que estamos indo Pontiac 1, 1 Spot Pontiac 1, 1 In from the Northwest Pontiac 1, 1 Clear Travadinho Pode disparar Lá vai 1 Como é ele que está lançando o laser Vamos dar as costas aqui Espera aí Esperar ele falar alguma coisa Se é preocupar com uma verique naquela situação ali não Quem está travando o alvo com Com laser ou JTAC Como eu mostrei na configuração lá Dispare e esqueça Agora se é você é outra história né E todo mundo sabe como uma verique demora para chegar lá né Enquanto isso vamos pegar mais espaço para atirar de novo Em outras palavras ele está mandando a gente voltar Ah tá a gente vai voltar né Só pegar um espacinho aqui E a comunicação vai voltar para o IP de novo Espera aí Só pegar um espacinho aqui Estou com 12 Estou com 12 Queijo em queijo De novo Comunicação Não pegou Não pegou 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 Lá vai Foi E pode esquecer Era Não pegou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.